Se a gente precisar queimar a federação e essa ilha, você vai estar lá comigo? Sim, 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 óbvio. Ok. Obviamente. Se queres iniciar uma guerra contra a isla, contra a federação, eu te apoio 100%. Ok. Perfeito, sim, sim. Tendo você do meu lado. Você lembra quando todos estavam contra você? Quando estava o tema de Sofía? Sim. Aí estive eu contigo. Você lembra? Eu nunca pensei. Pois aí está. Além disso...